E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Entraremos hoje no capítulo 49, a lição 49, que tem como título Ajude a Você Mesmo. É um título que parece um tanto estranho, não é? Porque a gente vive suplicando ajuda, rogando ajuda, e parece-nos que sempre a ajuda tem que vir do exterior, de alguém que pode mais, até porque tem aquele pensamento, é, se eu posso fazer uma, pedir ajuda pra quê? E é interessante que ao longo do tempo, a gente construiu um processo de autoestima muito baixo. Isso faz com que não nos sintamos capazes de realizar, de fazer, de proceder, e criamos dependências. E muitas vezes até pela falta do conhecimento da natureza humana, do conhecimento do amor de Deus, do conhecimento das leis da vida, nós acabamos nos tornando reféns de criaturas que exploram essa nossa fragilidade, essa nossa descrença, essa nossa falta de compreensão acerca da nossa própria vida, das nossas próprias possibilidades, daquilo que León Denis chama das potências da alma. E que o grande objetivo da reencarnação seria esse desenvolvimento dessas potências, e isso iria dando uma planificação do ser a cada momento. Mas, para isso, é de urgência nos entendermos como espíritos imortais. É de urgência de estudarmos acerca da nossa própria natureza, analisarmos os recursos que a vida coloca ao nosso alcance, e não só analisarmos os recursos, mas vermos, assim, o porquê, a causa desses recursos que são colocados, e muitas vezes a carência é um recurso que é colocado em nossa ausência, nossa existência, para quê? Para que a gente trabalhe pela conquista, ou então para que nós possamos desenvolver outros valores, em que a presença daquele recurso nos prejudicaria. Tudo isso é motivo para reflexão, para pensarmos. E aí, nesse Ajude a Você Mesmo, André Luiz começa falando assim, não ambicione do seu vizinho, senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Tem aquele ditado que fala assim, ah, a grama do vizinho é sempre mais verde, e a gente transfere na adolescência e na infância, a família do vizinho é a família excelente, né? A gente sempre coloca que o outro é excelente, mas em função de facilidades materiais, muitas vezes em função da fuga de uma disciplina, ou de um trabalho que nos incomoda. E aí, nesse momento, eu fico achando que o que o vizinho tem é mais fácil, é facilidade. Quantas vezes em viagens, em passeios, passando por determinados locais, vendo determinadas mansões, passa pelo pensamento assim, ah, que felicidade morar aí. Que felicidade estar cercado de empregados, de confortos, tudo isso. Que esses recursos podem ser um motivo de alegria, não há dúvida, mas eu falei podem. necessariamente não serão. Porque nós, muitas vezes, não percebemos a dificuldade que é a administração daquele pessoal todo. Eu lembro, numa conversa com certa diretora da escola, de escola, de pré-escola, e ela falando assim, olha, as crianças não constituem problema nenhum porque a gente é formado, a gente é instrumentalizado para lidar com elas. A questão é lidar com os adultos. Tanto os responsáveis, quanto os próprios professores, a própria equipe que está ali. E ela colocava assim, a gente tem que pensar muito no que vai fazer, no que vai falar, porque tudo pode se constituir motivo de aborrecimento, motivo de denúncia, motivo de incompreensão, e ela falou, e no final, quem acaba pagando a conta são as crianças. E aí, essa pessoa é espírita, né, e ela sabe da sensibilidade que a criança tem em relação ao ambiente. o quanto essa sensibilidade, ela pode ser abalada, ser atormentada por uma vibração de má vontade, por uma vibração de malquerença, de uma vibração de um trabalho mal feito. Então, tudo isso atinge a criança. E como a criança é sociável, no momento que uma é atingida, a outra também começa. Não sei se vocês já observaram, numa creche, quando uma criança começa a chorar, o cuidado que os companheiros têm para acalmar aquela criança, alegrar aquela criança. Portanto, daqui a pouco, é um efeito dominó, né? Todas as criancinhas vão começar a chorar. E isso é vibração, isso é compartilhamento. Então, ele fala, para a gente só mencionar os vizinhos, os dois excelentes que lhe exorna o espírito. E os dois excelentes são os dois da alma. Eu estou até aqui pensando nesse momento, eu moro numa vila. E nós temos um vizinho, gente, que atualmente ele está até como síndico. Mas que criatura com uma boa vontade e um gosto pelo trabalho que só vendo. Ele sabe muito, não é? Dessa questão de funcionamento, de obra, ele entende, conhece muito. mas na verdade ele não teria obrigação nem legal, nem formal de muita coisa que ele faz. É a boa vontade que ele tem, a alegria de ver as coisas funcionando. Então, isso vale a pena a gente invejar, né? Invejar no sentido de quê? De ambicionar no sentido de quê? De a gente trabalhar em nós mesmos a boa vontade para um dia sermos igual àquele companheiro que consegue resolver as questões todas com facilidade, com alegria, com bom ânimo, com equilíbrio. Angareando o quê? simpatia, gratidão, isso é muito bom, não é? Mas a gente, às vezes, ambiciona outras situações que estão lá nos Dez Mandamentos, no decálogo, que não são viáveis, não ambicionar a cara, não ambicionar o gato, o gado, não ambicionar as posses, não ambicionar a mulher ou o marido do próximo. Essas questões que muitas vezes a gente coloca como patamar de felicidade e acabamos entrando numa situação de complicação íntima. E ele continua dizendo, não permita que os dissabores governem o leme de seu destino. E vamos ver o que é um dissabor. Eu gosto de brincar com a palavra dissabor, disso seria a perda do sabor, não é? Então que a perda do sabor governe o leme do destino. Por quê, gente? Contrariedade, vicissitudes, coisas que acontecem ao contrário, é comum na vida de todo mundo. Mas se eu ficar colecionando isso para viver na queixa, para viver na má vontade, não vale a pena. Eu aprendi a fazer um exercício assim. quando alguém ou algum fato me aborrece, eu fico pensando quanto tempo eu fico com aquilo na cabeça. E marco mesmo. Se eu fico alguns minutos, algumas horas, ou se aquilo durar alguns dias. Ah, como eu oro, meus amigos? Aquelas preces no Evangelho são minhas reconhecidas. Oro, leio, penso, medito, vejo fatos em que ocorrer a mesma situação, como é que Jesus reagiu, a literatura espírita também. Por quê? Porque não convém que a gente seja um poço de mágoa, um poço de tristeza, que a gente tenha como único assunto na nossa vida reclamações. Isso não é conveniente à nossa saúde moral, à nossa saúde mental. Então, nós temos que ver o que vai governar o leme do meu destino. Que tal a esperança? Que tal o trabalho? Que tal o recomeço? A benção de recomeçar, assim como o sol recomeça cada dia, cada manhã o dia recomeça, a gente não pode recomeçar também? A gente não pode fazer escolhas mais pertinentes, mais coerentes para o grande objetivo que é a felicidade. Mas de acordo com aquela necessidade fundamental que Deus colocou em cada um de nós, que é sermos felizes. Então, se eu tenho essa necessidade, que a minha busca seja a busca da felicidade, não a da infelicidade. então, amigos, é essa reflexão que Leão que, desculpe, que André Luiz vai dando, né? Que o leme do nosso destino seja o da esperança, a certeza da vitória do bem, do progresso, do equilíbrio, que isso seja o leme do nosso destino. E ele continua a nos falar, mas antes da gente ir para o parágrafo seguinte, vamos avisando a você que está chegando agora, meu ouvinte querido da Rádio Rio de Janeiro, que nós estamos no estudo da obra Agena Cristã. Essa obra é de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e faz parte de um projeto do nosso querido Gerson Simões Monteiro, que foi um dos presidentes da Rádio Rio de Janeiro, hoje desencarnado, em que ele tinha uma vontade que fosse feito o estudo das obras de André Luiz. E aí a nossa Berenice Lima abraçou o projeto e a gente vem dando continuidade a esse trabalho, com muita alegria no coração, pelos benefícios que pessoalmente nós estamos oferindo no contato com essa obra, no contato com esse mentor. E ele continua a nos dizer, não entregue o templo de sua memória às más impressões. E aí vamos pensar um pouquinho, amigos, nós vemos a nossa memória como um templo? Vemos? O que é um templo? Um templo é um lugar sagrado, é um lugar de respeito. Então, ele está dizendo para a gente que quando eu começo a gravar as más impressões, o que é as más impressões? São as más expectativas, são os maus julgamentos que eu faço, são as coisas ruins que eu vou acumulando na memória. Eu, na verdade, estou profanando o templo. Então, se é um templo, eu tenho que manter o templo limpo e tenho que manter o templo ornamentado com o que for necessário, com a beleza, com a sobriedade, com o bom ânimo. Vamos começar a pensar nisso, meus amigos, nesse cuidado com a nossa memória, com o nosso campo mental. Ah, mas eu não tenho nada de bom para colocar. Vamos buscar as boas leituras, vamos buscar as boas leituras, vamos buscar os bons filmes, os bons vídeos, as boas músicas, vamos buscar o que é bom e vamos procurar guardar. Os bons trabalhos, quanto trabalho bom, os bons aprendizados, quanta coisa boa a gente pode aprender e exercitar. E coisas boas até de uma forma comum, a gente tem a vida comum, como todo mundo tem. E no outro dia eu estava na internet e uma companheira falou assim, segredo de padaria. Eu quis saber, segredo, mulher curiosa, eu quis saber. E ela ensinou então pudim, um pudim de padaria. E aí assim, carameliza a forma e bate a mão mesmo, com aquele fuê, aquela corezinha de bater, 300 ml de leite, 3 ovos e uma xícara de açúcar, só isso. Bate, 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 coloca ali e levo, tampa a forma com papel alumínio sem deixar espaço, bem apertadinho ali, vamos dizer assim, vedando bem e você leva ao forno. Eu fiz assim, eu botei na panela de pressão, tampada, com 2 copos de água por 20 minutos. Desfriar, desinforma. Gente, um pudim de leite maravilhoso e ainda com aqueles furinhos naquela calda, desculpe trazer coisa tão material, mas foi algo que eu aprendi, que eu fiz. Naquele dia eu tive uma pessoa que veio almoçar, que não estava no programa, aliás, duas pessoas, e aí eu ofereci, as pessoas gostaram, já passei para outras pessoas e as pessoas adoraram, inclusive até uma profissional assim, ai meu Deus, é muito bom o leite condensado, está muito caro, o efeito fica muito bom, então observa só, e eu guardei na memória, não é uma coisa boa, ah, mas como é, acaba, você ensina outros, e essa pessoa então que faz profissionalmente, ela ficou muito feliz, porque ela fez, já viu o efeito, ela já viu o que ela pode acrescentar mais na questão dela, e ficou extremamente agradecida, pelo ganho que vai ter, então gente, é um detalhe simples, eu estou falando uma coisa bem simples, bem comum, eu sei que vocês vão falar na Rádio de Janeiro assim, Lana, Deusa Nogueira, estudando a obra de André Luiz, deu receita, mas é só para mostrar como a nossa memória pode arquivar coisas boas, coisas simples, e enquanto a gente está gravando isso, eu não estou gravando o crime, eu não estou gravando a maledicência, eu não estou gravando algo, que se eu for falar para alguém, se eu for passar adiante, irá trazer um grande prejuízo, não só para o outro, mas para mim mesma, então queridos, são cuidados, que nós precisamos ter, porque a memória é um templo, é um templo, e uma má impressão, toda vez que eu retorno a ela, eu fico mal, vamos lembrar da obra Memória de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, em que, no trabalho de socorro, uma das recomendações dadas era não rememorar o momento, que antecedeu o suicídio e aquelas situações todas, e a gente viu que um companheiro que desobedeceu, ele começou a passar mal, muito mal, na obra E a Vida Continua, que nós estudamos também aqui, de André Luiz, a gente viu a questão da Ivelina, ela a gente desencarnou, ela estava bem, mas no momento em que ela começou, e foi recomendada não rememorar, mas assim, mas eu estou tão bem, o que será que está de mal? E ela começou a lembrar do que ela sentia, quando ela começou a lembrar do que sentia, ela entrou numa crise, e aí a companheira, a irmã que fazia parte, chegou, olhou, não falou nada, mas ela entendeu que a irmã percebeu a rebeldia dela. Então, é essa a questão, a má impressão, se o perispírito registra a sensação, toda vez que eu remeto, que eu retorno, retomo, uma má impressão, eu automaticamente reviverei aquela situação desagradável que vai me fazer muito mal. Então, ele coloca a memória como um templo. E aí, vamos colecionar coisas boas, e vamos até ver o quanto a vida oferece coisas muito boas que a gente, muitas vezes, negligencia, a gente não dá o trato necessário, não é? E ele continua a falar, não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Ontem, o programa gravado, então, estou numa segunda-feira. Após o Café com Fé, o trabalho assistencial do Teresa Dávila, e agora está sendo feito dentro do protocolo de uma forma bem precária em número de pessoas, então, foram só três pessoas, e uma das pessoas ficou aqui almoçando, ficou aqui ajudando, e almoçou conosco. E ela falava, como é que a doutrina espírita me ensinou a ela para ver o que é o projeto encarnatório, o que é a posição, a vontade de Deus na nossa vida. E ela falou assim, agora você vê, né, Deus? Desde pequena, que eu sonhava em casar, ter uma família, ter seis filhos. Era o meu projeto. O tempo foi passando, foi passando, assim, eu estou com 42 anos e não aconteceu nada disso. Mas eu tenho certeza que é um projeto de Deus. É claro que se não fosse a doutrina, eu estaria revoltadíssima. Mas aí, assim, não é que eu não tenha, assim, claro que dói um pouco, dói um tanto, né, mais até porque ela passou por essa reencarnação, por muitas, vou colocar perdas, entre aspas. É pai, mãe, irmãos, então praticamente é uma pessoa que tem os amigos, mas assim, de referência familiar, ela não tem ninguém, né? Ela não tem ninguém. Então a gente sabe que isso gera uma dor na alma. É um processo doloroso. Mas ela falou assim, mas graças à doutrina espírita, eu sei, olha só, que há um propósito em tudo isso. Então o que é isso? Ela, dentro da experiência material, ela está conseguindo enxergar o propósito espiritual, o fundamento espiritual. Isso leva a não reclamar e a aproveitar e a agradecer cada momento da vida dela, cada aquisição, que ela tem. É alguém muito organizada, sabe então? Tem uma vida estruturadinha e isso leva a um sentimento de gratidão que leva o quê? A ter saúde, a angariar amigos, a cumprir com obrigação, os seus deveres, com carinho, com boa vontade, tudo isso. E aí André Luiz, ele continua, não se esqueça de que o ideal superior objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seu caminho. É muito interessante, em seus caminhos. É muito interessante porque todos nós temos ideais superiores, né? Todos nós. E a gente tem, quais são os ideais superiores? Ah, eu quero melhorar, eu quero fortalecer a minha mente, não é? Eu quero ser alguém com conhecimento, eu quero ser alguém que dentro da minha dignidade eu trabalhe bem, eu quero ser uma alma pacificadora, ah, que beleza ser pacificadora, eu quero ser um seguidor de Jesus, eu quero divulgar a doutrina, e a gente tem esses ideais que são nobres, são nobres, porque são essencialmente superiores. Só que ele vai falando uma questão aqui, né? A gente tem que corporificar. Não adianta eu querer ser um pacificador se eu começo a implicar com todo mundo, se eu reclamo de tudo, se eu incito as pessoas da rebeldia. Percebemos? Se eu quero ser um pacificador, eu vou começar na minha própria atitude de calar aonde possa haver uma discussão, mesmo que eu tenha razão, esperar o momento exato de falar. Eu vou aprender a vibrar na prece, eu vou aprender a orar por aquela criatura que está me ofendendo, que não me compreende ainda. Eu vou aprender a calar a ofensa, a calar a injúria. Eu vou aprender a desfocar o meu pensamento do mal que o outro está fazendo para vibrar sinceramente pelo retorno daquele companheiro, daquela companheira aos caminhos do bem. Então, é isso, né? Eu posso ser o ideal superior, mas tem que começar a corporificar. Não adianta eu falar assim, ah, mas eu vou querer ter um abrigo, um abrigo, igual lá o abrigo que a Berenice tem lá em Guapimirim, tudo isso. Ah, eu vou querer ter igualzinho, mas eu fico sentada só pensando, ah, mas eu vou querer fazer assim, assado, eu posso querer tudo isso. Mas que tal eu começar a me aproximar até do trabalho, eu ver como funciona, num determinado momento eu até adotar, entre aspas, uma criança, assim, ajudar na manutenção de uma criança ou de um jovem ou ajudar na manutenção de um projeto disciplinadamente, todo mês, contribuindo ou com dinheiro ou com o meu trabalho, com aquilo que é possível. E isso tudo vai ser o grande preparo para que o meu projeto possa ser realizado. Então, vamos pensar um pouco nessas questões, queridos. muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.